Salve meus caros chugistas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de técnicas, técnicas número 59, o nível é básico Hoje vamos aprender um padrão de mate, padrão de tsumi, usando prata e ouro Depois que a gente elimina uma peça da casa 2-3 O pré-requisito é saber o mate, o padrão de mate ouro no estômago, o harakin Vou deixar aqui no card aqui em cima, os padrões de mate com ouro, né? A gente já fez esse vídeo Então, no final desse vídeo, a ideia é você estar apto a resolver esse tsumi Esse tsumi aqui, se eu não me engano, é de 11 lances Então vamos lá pra técnica, vamos pra base da técnica Basicamente, a gente tem que conseguir fazer esse mate em 3 Qual a estrutura desse mate, desse diagrama? A defesa tem uma lança em 1, o peão em 1-4, o rei em 2-3, o peão em 3-4 E o ataque tem um ouro em 4-3, uma prata em 2-6 Em mãos, o ataque tem uma prata em ouro e a defesa tem todas as outras peças em mãos Então, como a gente consegue fazer checkmate nessa situação? Simplesmente seguir o rei Como é que a gente segue o rei? Não é de qualquer forma, né? Por exemplo, se a gente faz o check primeiro com ouro Não sobra o ouro pra finalizar, né? Então é bom a gente deixar o ouro pro final Se a gente faz o check com a prata de novo, o rei consegue fugir Reto? A ordem dos lances altera o produto aqui, né? A ordem dos fatores altera o produto Então, primeiro a gente coloca a prata Pra finalizar com o ouro, né? Então, tem um ditado que diz, né? Deixe o ouro pro final Se o rei subir aqui pra 2-4 Consegue colocar o ouro no bumbum Se o rei fugir pra 1-3 Ou 2-2 Ou 1-2 A finalização é a mesma com o ouro em 2-3 Ouro na orelha, ouro no estômago Ou ouro na cabeça, né? Então, eu falei que o pré-requisito é o ouro no estômago Na verdade, o pré-requisito é fazer a finalização com o ouro, né? Então, qual a ideia desse padrão de mate? Primeiro, a gente tem que saber Essa situação, né? Em que o rei tá na casa 2-3 A gente faz o check com a prata E depois finaliza com o ouro Sabendo disso Então, como a gente faz check mate nessa posição? Uma sequência de check mate Então, primeiro, a gente elimina Elimina aqui o peão na casa 2-3 O rei captura, né? Ele é obrigado a capturar E a gente vem com a prata pra 3-2 Sem promover E, por exemplo Se o rei fugir pra 3-3 Então, a gente vem com o ouro primeiro Depois, o rei fugindo ou pra 2-4 Ou pra 2-2 A finalização é a mesma com o ouro, né? Em 2-3 Então, a ideia é eliminar essa peça E depois fazer essa combinação de prata e ouro Aqui nesse ponto Se o rei fugir pra Dar 1-2 ou 2-3 Também, a mesma coisa 2-3, 2-4, 2-2 O ouro aqui em 2-3 finaliza o jogo, né? Então Vai pra 3-3 Porque aqui demora um pouquinho mais a finalizar, né? São 7 lances Vamos pro próximo exemplo Então, o padrão de mate é colocando a prata em 3-2 E depois em 2-3, né? Se a gente sacrificar aqui direto A gente não consegue colocar uma prata em 3-2, né? Porque tá de graça Primeiro, a gente tem que trazer, no caso, a prata pra 4-3 Na verdade, sem promover Porque se promover Vai ter uma rota de fuga aqui pro reino futuro, né? O reino pode descer Porque senão ele toma um ouro na cabeça Então ele é obrigado a ir pro lado E agora vem essa técnica Sacrifica uma peça em 2-3 Pra gente eliminar esse peão de 2-3 Recaptura E a gente segue com aquele mesmo padrão de mate, né? Prata aqui em 3-2 E depois finaliza com o ouro Independente Independente da casa Que o refugio Percebemos que Se jogássemos a prata aqui Pra 4-3 promovendo Aí não seria Um checkmate nesse padrão, né? Teria que ser em outro padrão Se a gente coloca A prata aqui Poderia fugir pra 3-4 Mas ainda teria mate Se a gente colocar o ouro aqui na cabeça E depois Seguir o rei, né? Só tomar um pouco de cuidado Mas como o tema aqui É esse sacrifício de 2-3 E colocar a prata em 3-2-2-3 Então a sequência aqui Ensinada é essa Certo? Vamos pro próximo exemplo Então aqui tem um bispo Uma peça pra gente finalizar aqui Olha Se a gente seguir o mesmo padrão, né? Você colocar o ouro Aí captura Agora o bispo faz um bom papel De defesa, né? Então nesse caso aqui O bispo defende bem Pra gente evitar o bispo A gente sacrifica em 2-3 Rei captura Prata aqui em 3-2 Rei foge aqui pra cima A gente coloca o ouro no bumbum Na verdade a gente finaliza agora Com a prata Nesse caso, né? Mas aqui tá o padrão De prata em 3-2 E ouro em 2-3 Beleza Tem um próximo exemplo Vamos pensar um pouquinho aqui Vou dar 10 segundinhos Pra vocês pensarem Eu acho que muitos já conseguiram Quem não conseguiu ainda Pode dar um pause E pensar um pouquinho mais A resposta é colocar A torre aqui em 2-5 Qual a ideia da torre 2-5 Depois sacrificar ela em 3-2 Pra gente cair naquele padrão De ouro, de prata em 3-2 E depois finalizar com ouro Independente da posição Do ponto em que o rei fugir Certo? Então, ouro aqui em 2-3 Faz ouro na orelha Ouro no estômago Ouro na cabeça Ou ouro no bumbum Aqui do rei Vamos para o próximo exemplo Novamente Vou dar um tempinho Pra vocês pensarem 10 segundinhos Muito bem Vamos para a resposta Aqui Quem não conseguiu Quiser tentar Pode dar um pause no vídeo A resposta é a seguinte A gente joga o dragão Aqui para 3-2 Rei foge Para um 3 E aqui na verdade A única forma de dar mate É sacrificando o dragão Em 2-3 Com aquela mesma ideia De cair naquele padrão De prata em 3-2 E depois finalizar com O ouro em 2-3 O ouro na cabeça O ouro na orelha Ou ouro no estômago Mais o exemplo E aqui acho que está bem claro Para muita gente já Mas vamos pensar um pouco Dar mais alguns segundinhos Para vocês pensarem Ótimo Então aqui já vai a resposta Para quem quiser tentar Dar um pause no vídeo Mas aqui acho que é bem claro Agora que a sequência O primeiro lance É sacrificar o bispo Aqui em 2-3 Promovendo Rei captura E a gente coloca a prata Em 3-2 E claro Se o rei vier para 3-4 1-3 1-2 Ou 2-2 Finaliza com ouro A melhor resposta da defesa É fugir para 2-4 Mas nesse caso O ataque também tem a lança Então a gente pode colocar a lança Em 2-5 Para que? Para atrair o rei Para ele tomar um ouro no estômago E aqui é um checkmate O ouro no estômago Percebe que o rei não tem nenhuma rota de fuga Não tem nenhuma salvação Ótimo Então dito isso Beleza Vamos mais um exemplo Mais um exemplo Aqui vou deixar mais uns 10 segundos Para vocês pensarem Ou melhor Vamos para a resposta direta Quem quiser Dar um pause no vídeo Beleza? E aqui vai a resposta Quem quiser tentar Dar um pause no vídeo Então vamos jogar Sacrificar aqui O dragão A torre em 2-1 Transformando em dragão Se o refugio ir para cima A gente captura Em 2-3 E cai no padrão É naquele padrão De prata em 3-2 E ouro em 2-3 Então recaptura Mas aqui temos 2 pratas E 1 ouro Então a gente pode colocar Prata em 3-2 Rei foge para 1-2 E aqui percebe o seguinte Que se a gente simplesmente Colocar prata O rei foge aqui E a gente não tem uma sequência Na verdade ainda tem Mas Ainda tem A gente consegue consertar Se a gente fizer essa jogada Mas por exemplo Se o rei fugir para cima Aqui A gente colocar O ouro aqui embaixo Não tem mais checkmate Então a gente tem que escolher bem Os lances Então qual seria o melhor lance Seria sacrificar aqui A prata em 2-3 Para cair naquele padrão De prata em 3-2 E depois O ouro em 2-3 Muito bem Certo Então agora Deixar o desafio final Aqui para vocês Tentarem fazer E Qualquer coisa Eu coloco As respostas nos comentários E outra coisa Vou deixar o estudo Do Li Shogi Aqui embaixo Na descrição Para quem quiser Ter acesso A esse estudo Beleza? Então são 9 Tsumis Com esse estudo Desse padrão de checkmate Beleza? Então é isso pessoal Muito obrigado E até a próxima Obrigado